Oi! E esse vídeo vai ser um pouco diferente, pois hoje decidimos gravar a nossa rotina noturna. Que chique! O nosso vlog noturno, um vlog à noite, uma coisa diferentona, já que a gente sempre começa a gravar de dia e de cima vamos fazer uma coisa diferente, não é? Então já fala pra gente se vocês gostam desse tipo de coisa, de rotina noturna, rotina de manhã, que a gente pode também fazer outras coisas pra vocês. A gente não muda muito a nossa rotina na quarentena, na pandemia, porque não dá pra mudar muito a rotina na pandemia, então realmente vai ser o que é, entendeu? Não é muito diferente disso aqui não, então a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês. Agora já está na hora do café da tarde, então a gente vai começar pelo café da tarde, depois eu vou dar uma aula de dança e aí tem a nossa janta. E tem o Chico. E tem o Pipico. Tá cansado já do dia de hoje. É, ele já quer dormir, já quer ir pra cama. Então bora lá fazer um cafezinho da tarde. Com chá, né? É. Chazinho! E chiquinho! Flávia está aqui para preparar o nosso pão, porém eu quero mostrar uma coisa muito importante que eu faço à noite, que é o quê? Deixar o feijão demolhado! Deixar o feijão demolhando. Aqui vai sair um feijão vermelho, que já deixei aqui. Para a gente preparar amanhã ou sábado. Olha só, deixa eu só falar uma conquista agora. A gente conquistou essa... Como se chama? Torradeira? Grill? Grill, é. A gente conquistou esse eletrodoméstico... Eletroeletrônico. Eletroeletrônico, que era meu sonho de vida. Sério. Sério, sério, sério. Poderia estar sendo um publi. Ó, esse tempo poderia estar sendo, mas assim, não é, compramos com o nosso rico dinheirinho, demoramos muito, porque é caro. Aí a gente depois, assim ó, sabe daí o que aconteceu? A gente comprava aquela sanduicheira de 50 reais, pois estragava tudo, tudo a gente comprou sempre, quer dizer, 3, 4? Não, acho que são as duas. Ah não, 6 anos, não sei. Eu acho que pelo menos 3 a gente comprou, e tudo estragava. Tudo chegava no momento que estragava, agora a gente comprou essa belezinha. Olhem que coisa mais linda, gente. A Flávia não me deixa nem chegar perto. Tem que cuidar, não pode arranhar. Tem que ser, ser muito cuidado. O que eu vou fazer? A gente tem um pão de cachorro quente, que tá sobrado, vou abrir ao meio, vou colocar aqui pra vocês verem a belezura que é esse aparelho aqui. Pera, já vou mostrar. Pãozinho na chapa, agora um pouquinho de manteiga. Tá calor aqui ainda, ó. Ela tá líquida. Na verdade, mas nem tá tão calor assim. Por isso? E agora que a maravilha acontece, é ou não é? Ai, gente, esperem pra ver isso. Sério. Isso aqui é sucesso. Ó, ó, ó. Coisa bonita. Vamos esperar pra ver. Meu Deus, olha essa coisa mais linda. Gente, olha isso. Isso que eu chamo... De pão na chapa. De pão na chapa. Agora eu vou colocar o quê? Requeijão. Requeijão vegano. Pra ser aquela coisa bem paulista, sabe? Claro, né? Eles não fazem com pão de cachorro quente, mas aqui o quê? Novidades. Então assim a gente vai fazer isso. Aqui é o que tem. É o que tem. Inclusive, o jantar vai ser o quê? Adivinha aí. Adivinha que eu vou contar depois. Me fala aí, que daqui a pouco eu falo o que vai ser o jantar. Mas vai ser com o que tem. Vai ser também. Com o que tem. Tudo assim, ó. Jantar com o que tem na geladeira. Tudo assim, gente. Porque tá quase acabando o mês, então o que acontece? Temos que fazer compras, né? Temos que ir no mercado. Tá um pouquinho escasso. Então assim as coisas começam já a ficar... Sem. Isso. Então vamos lá. Vou passar o requeijão. Esse é o nosso potão de requeijão de inhame, porque estamos o quê? Viciadas. Adivinha, não tem mais quase nada. Sim. Isso que a gente fez, sei lá quantos potes. Vamos lá? Meu Deus. Olha a cremosidade. A gente fez em casa, tem receita no canal. Isso aqui que eu chamo de textura boa. Ó. Nossa, tô salivando. Olha. Eu tô fazendo mais assim aqui, só pra vocês passarem vontade mesmo. Olha aqui. Nossa. Ó. 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 O vídeo poderia ser só isso aqui, ó. Só passando requeijão. Só passando requeijão. E hoje vai rolar um chá de saquinho, porque a gente está com preguiça de fazer o outro. E às vezes tudo bem, né? Não ninguém é obrigada a nada, né? Ah, tá tudo ótimo. Agora começou a época de bergamota, né? Laranja, a marihama. Então a gente já comprou logo que apareceu no mercado, assim. Esse cheiro é um perfume. Tem que chegar bem novinha. Hum, sabe quando vai tirando pra você? Bergamota, pinhão, que é a coisa melhor que isso. Meu Deus, é muito bom, né? Nossa, só faltou o quê? Poder ir pra festa junina. Ó. Poder ir pra quermesse. Ah, mas não vai dar. Poder tomar um porre de quentão. Esse ano não vai dar, mas o quê? Vamos fazer quentão em casa. Sim. Eu amo quentão. Prontinho. Então, frutinha também. Ó, ficou legal. Olha que bonitinho. Vamos comer. Então, já que a gente está mostrando a rotina, agora eu estou pronta para dar aula online. Botei até uma make bem levezinha. Aí aqui é minha sala online. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui são minhas luzes da minha sala. E a minha sala, tcharam! Gostou? Tem várias pessoas aqui do canal que fazem aula comigo. Então, agora vai começar. Aí não pode botar a música no YouTube, né? Se não, corta. Mas é isso. Aí depois a gente continua aqui. E aqui é meu estúdio. Tcharam! Estou passando desenho. Câmeras, luz, computador. Tã, tã, tã. Pronto pra aula. Ação! Agora terminou minha aula. Agora é a hora de tomar banho, né? Porque estou encharcada. E aí depois a gente vai começar a fazer a nossa janta. O que será que é? O que será que é a nossa janta de hoje? Hum? Né? Carinho? Mais carinho? Já estamos de banho tomado. Agora sentei só um segundinho pra dar uma... Dá descansada. Inspirada. E agora vamos para... Lá jantar. Pessoas cheirosas. Pessoas cheirosas. Você até creme. Cansadas. Cansadas, porém cheirosas. Sim, então tá compensando. Tá compensando. E agora então bora lá fazer a janta. Quer o quê? Um segundo pra vocês colocarem aqui embaixo. Eu que pedi. Nem tem graça mais. Mas faz tempo que eu não fazia sopa nesse canal e estavam até pedindo. Eu fiquei até feliz. Falei, olha ali, estão pedindo pra eu fazer sopa. Ai, me achei, confesso. Então bora lá. Ó, já vou começar dando uma dica. Pra quem tem chaleira elétrica, antes de começar a cortar, já deixa com água. Já ferve. Que daí assim, na hora que você estiver fazendo a sopa, é muito mais rápido, entendeu? Sua sopa fica pronta mais rápido. Fica aí a dica. E economiza gás. Também. Porque o gás o quê? Tá caro e também tem que trocar. E é chato, né? Trocar gás é chato demais. Então vou colocar... Tu troca gás? Tem que chamar a pessoa, né? É chato. Ah, tá. Inconveniente. Como eu falei pra vocês no início, vai ser sopa com o que tem na geladeira. Vou abrir aqui. Eu sei que não tem muitos legumes, mas eu vou dar um jeito. Vamos lá. Ó, duas abobrinhas pela metade. Quem faz isso? Eu. Eu mesmo. Eu fiz isso. Então tá, duas abobrinhas. Vamos colocar... Ou tem uma maionese caída aqui, ó. Vamos então pegar batatas. Meia batata. Quem foi? Eu. As duas deixam tudo pela metade. É que era muito grande. Então, a abobrinha também era muito grande. Ó, todas as batatas eu vou usar. Vai ter uma sopinha pra mim, pessoal? Vai ter uma sopinha pra mim? Acabei de descobrir um pote de ouro. Cebola cortada que a Maria deixou. Ah, vou usar. Vou usar. É cebola, alho e gengibre. Ah, tem cebola, alho e gengibre. Tudo junto? Uhum. Hum, bom. Aí deve ter 1,5. Vou usar e vou pegar mais um pouquinho de alho então, né? Não, mas já tem 6 alhos aí dentro. Tem mesmo? Tem. Tem que ter alho, muito alho. Mas vai ter. Ai, que arrasou! Meu amor, vai ficar cheirosa então. Quem guarda tem. Hum, que chique. Vai, vai, que animada. Esses dias eu tava cortando e falei que gostava de cortar na pia, né, os legumes. Porque daí eu acho mais prático. Aí me falaram também que gosto de colocar numa bacia. Eu também às vezes. É, eu também faço isso. Pego bacia e faço. Mas às vezes eu não tô nem sujando a bacia. Isso, é verdade. Entendeu? Ah, aí aqui continua sendo mais fácil nesse momento. Mas também é uma dica boa, bacia. É ótimo. Tudo se começa com o quê? Azeite. Uma bela panela velha, um azeite. Ai de quem falar da minha panela. Creto. Gente, tem que ir azeite, tá? Pra ficar... Por quê? Vou te explicar por quê. Numa sopa não vegana teria muita gordura, gente. Então bota um azeitinho, bota... Vai, não tá? Capricha, vai. Capricha que essa gordura é boa. Ó. Ela é velha, mas ela é limpa. Ela é velha, mas ela é areada. Caprichada. Tá? Vou colocar toda essa cebola. Que euzinha cortei ontem. Nossa, que arraso que tu botou no liquidador, né? Claro. Chique. Olha que maravilha, gente! Vou usar tudo. Ai, obrigada. Não é nada. Nossa Senhora. Agradeço demasiadamente a Maria Antônia do passado. Exatamente. Dica, não deixar no fogo tão alto. Deixe no fogo mais baixo pra ir cozinhando bem a cebola. Caramelizando com calma, né? Isso, com calma. Ah, devagar. Exatamente. Pra mim já chegar e pá! Queimar tudo. Vou usar essas abobrinhas que já estavam lá pedindo socorro. Pra ralar, pra fazer... Opa! Pra fazer o nosso fundinho da panela. Olha como é que a cebola já tá linda e maravilhosa. Agora vai colocar a abobrinha, né? Sim. Bora botar toda a abobrinha. Hum, que delícia! Eu tô calizando. Não sou boba nem nada, vou usar o sal temperado que a Maria fez, né? Porque é muito bom. A gente coloca aqui um salzinho, pode caprichar no sal. Cortar as batatinhas bem pequenininhas também é uma bela dica. Quando você quer uma sopa bem rápida, você vai cozinhar mais rápido, né? Essa é a primeira parte da abobrinha. A gente tem que ficar mexendo, porque ela vai reduzir bastante o tamanho. E aí ela vai dando uma pegadinha no fundo, aí você vai tirando. Olha como ela já diminuiu de tamanho, tá vendo? Então ela vai fazer a base da nossa sopa. Olha que linda. Ela fica tipo uma pasta, né? Tipo uma entradinha. Isso aqui daria pra comer super como entradinha. Vou colocar milho hoje de latinha mesmo. Às vezes também a gente usa. É um quebra galho também, né? Quando não tem milho em casa. Então aqui em casa também a gente tem. Esse é só milho, água e sal. E o milho a gente quer que ele dê uma pegadinha também, tá? Então vamos deixar ela uma pegadinha. Aqui nós temos batata inglesa, batata doce e inhame. Me sumiu sua cabeça. Que travada era batata inglesa. Isso mesmo. Vou colocar aquela água que eu tinha esquentado. Tampar e esperar agora. Aí eu vou... Aí eu mostro pra vocês. Acho que vai ficar uma delícia. Assim bem... Modéstia parte. Hum... Hum... Vou deixar agora aqui cozinhando e a gente já volta. Enquanto estarem cozinhando eu vou dar um jeito na pia. A Maria vai editando vocês. Assim a gente vai seguindo. Certo? Estamos certos? Estamos combinados? Enquanto a Flá vai arrumando a cozinha lá atrás, como ela acabou de falar. Eu vou editar este vídeo pra vocês. Porque senão vai ficar muito tarde. Então a gente vai gravando e vai editando. Senão a gente vai dormir só 4 horas da manhã. Aqui a sopa já está maravilhosa. A batatinha já derreteu bastante. Opa! Vou colocar aqui então só uma salsinha e uma cebolinha pra finalizar. E já vou servir. Porque eu quero ver se a Maria vai gostar dessa sopa. E aqui está. Coloquei um pouquinho de levedura nutricional pra finalizar. Tá quentinha. Tá saindo fumaça. Deve estar pegando fogo. Olha que coisa linda essa sopa. Vou levar pra Maria pra ver se ela vai curtir. E agora... O momento! A Maria vai provar a sopa. Mostra como é que está. A Maria gosta de sopa que tenha caldo, né? Sim. Sopa tem que ter caldo. A não ser que seja um creme. Sim. Prova. Agora vou. Tá quente. Muito quente. Dá uma assopradinha. Nossa. Tá boa mesmo? Nossa. Real oficial? Nossa. É? Prova de novo. Falta nada? Não. Não se queima, pelo amor de Deus. Boa? De nada. Então bora comer. Chegou o Chiquito. Mamãe, me dá uma sopa. Eu quero sopa, mamãezinha. Eu quero sopa, mamãe. Vamos lá. Eu quero sopa. Não se queima. Eu quero sopa. Eu quero sopa. Eu quero sopa. Eu quero sopa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto